Música Boa noite a todos os amigos de Nenos Palmares Com muita alegria que volto à União, estou aqui mais uma vez Presidindo essa sessão, muito orgulho de sentar a mesa, a essa cadeia da presidência Na Câmara de Vereadores de Nenos Palmares, hoje na Convenção do PRTB Gostaria de abraçar a todos os corregionários e filiados do PRTB No nome do meu amigo pessoal, Reinaldo Milita, um grande amigo meu e da nossa família Assim como o nosso amigo também, Valvão, acompanhado em muitas loucas datas de emissões passadas Meu pai, quando foi candidato a deputado federal Estamos aqui hoje filiando o Reinaldo com os mais corregionários e amigos do PRTB Queria saudar também a todos os presentes no nome da Silvani Professora Silvani, é uma grande alegria em poder lhe abraçar a gente Antes de vir aqui para a Câmara, dar uma voltinha e tiver a alegria da população E estar junto de você esperança de uma nova conjuntura, uma nova união E quando a gente passa, a gente vê que o povo cria esperança E professora, eu sou de Corurito Hoje estou como deputado de Alagoas Sou da cidade de Corurito E você como professora deve saber que Corurito Tem o melhor IDEB de Alagoas IDEB para quem não é da educação É o índice de desenvolvimento da educação E Corurito hoje tem a melhor educação da cidade de Alagoas E a Silvani Como professora Eu sei que fica muito triste Em ver o IDEB aqui de União Eu sei que fica querendo fazer mais Por União, pela educação de União Mas não depende dela Não depende só dos professores Depende do gestor Depende de quem está à frente Querer trabalhar E querer se dedicar à educação Como em Corurito Nós dedicamos O gestor que está à frente Que é o ex-deputado Joaquim Beltrão Dedica A educação Que conseguiu esses resultados E eu sei, Silvani Do seu amor Por União Da sua capacidade De trabalho E eu sei que você Queria muito Ter esse índice de educação Igual ou não Melhor que Corurito Mas você Com toda a sua dedicação Como já fez muito também Nessa área da saúde No hospital Quando esteve à frente Nunca União dos Palmares Um hospital Abriu as pontas Para receber tantos recursos Quando na época Que você estava à frente No hospital Conheceu o deputado Joaquim Beltrão Trouxe muitos recursos Para cá Isso É o que é Ter um gestor Compromissado Quando você tem um gestor Que busca O melhor Para a sua população Busca Compromisso Tem aquela vontade De ver acontecer Deputado Joaquim Beltrão Me dizia Conheceu A Silvani E sua colega Edivânia Lá em Brasília Batendo as portas De deputados Atrás de recuso Um por um Eu preciso de uma ajuda E encontrou As portas De deputado Joaquim Beltrão Abertas Querendo E eu vou dizer uma coisa Silvani E meus amigos Que o PRDB Hoje O deputado estadual Não tem Direito de recurso A emenda Como deputado federal Mas nós Estamos Fazendo a votação Passamos de primeira votação E essa semana Tudo é certo Segunda votação Os deputados estaduais Agora também Terão direito A emenda Para colaborar Do seu município E eu lhe digo Digo a vocês O nosso santo Do PRDB Silvani Que o deputado Ivan Beltrão Vai colocar A emenda Aqui para a União Se tiver Deixou Para o Estado Se tiver Deixou Para queira Trabalhar Para a União O hospital Pode contar Com o deputado O deputado Ivan Beltrão O que precisar Das nossas emendas Vamos colocar aqui E o município Como gestor Que tenha compromisso Contra o deputado Ivan Beltrão Silvani Onde Você Desses nossos amigos Que estiverem Deputado Ivan Deputado Joaquim Estará passado Junto com vocês Caminhando Para ver A União Cada vez melhor Contem com a gente Contem vocês Todos com a gente Uma boa noite A todos Obrigado pelo convite Obrigado pela honra E perdi a recepção Boa noite Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti